Com o fim da greve, vamos saber como a S-Trans pretende adequar a frota de ônibus à necessidade dos passageiros que estão voltando ao trabalho. Ao vivo eu converso com o gerente de planejamento da S-Trans, Denilson Guerra. Boa noite. Obrigada por participar do Jornal Cidade Verde. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Qual a estratégia da S-Trans para evitar as aglomerações que a gente viu agora há pouco ali na parada de ônibus? Bem, nós temos acompanhado ao longo das últimas semanas uma evolução que veio de um quantitativo de zero passageiro ao dia, em virtude da greve, e foi aumentando em cerca de 2 mil passageiros por semana, alcançando na semana anterior cerca de 16 mil passageiros. Com o fim da greve, a informação que nós temos no momento é que deverão operar a partir de amanhã 120 veículos, ou seja, no horário de pico nós teremos aí um aumento de aproximadamente 40% da oferta de viagens que haviam sido feitas ao longo dos últimos dias. Apesar da quantidade de passageiros, como vocês mesmos frisaram na matéria, está ainda na casa de 16 mil passageiros, o que corresponde a aproximadamente pouco mais de 5% do que se transportava normalmente antes da pandemia, que era uma quantidade em torno de 220 mil passageiros. Com esse aumento na oferta, a gente diminui o aglomerado de pessoas, visto que você vai passar menos tempo aguardando o embarque para se deslocar ao seu respectivo destino. Agora, aqueles terminais de integração continuam sem funcionar por enquanto? Exatamente. Como nós estamos tendo uma operação com uma quantidade de passageiros na casa, como eu afirmei anteriormente, abaixo de 10% da capacidade de transporte do município, utilizar o terminal de integração não seria uma ideia muito produtiva para esse percentual de passageiros, visto que a necessidade inicial deles no momento é se deslocar do bairro apenas até o centro da cidade e em algumas situações eles necessitam fazer alguma integração em virtude de trabalhar em zonas diferentes. Então, o movimento estudantil teve uma queda porque paralisou, as gratuidades dos idosos também estão suspensas. Então, essas ações visam a manutenção da vida e a diminuição da carga de pessoas transportadas, visto que nós ainda estamos em meio à pandemia. Ok, então, muito obrigada ao gerente de planejamento da S-Trans, a Nilce Guerra, pelas informações prestadas ao jornal Cidade Verde. Obrigada. 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 Obrigada.